Jesus, Jesus, nós queremos Jesus reinando em nossas vidas, nós queremos Jesus reinando em nossa nação, nós queremos Jesus reinando em nossos lares, nós queremos que Ele esteja no trono, seja Senhor absoluto, comece a declarar que Jesus é o teu Senhor, que Ele pode reinar nessa noite, que Ele pode reinar na sua vida, que Ele pode ser Deus, que Ele pode ser aquele que dá as ordens, aquele que reina, absoluto, declara, Senhor, o Senhor reina a minha vida, o Senhor pode reinar, Jesus, não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, só o teu nome Senhor, o teu nome é o mais doce, o teu nome é o mais maravilhoso, o teu nome é eterno, o teu nome é lindo, nós chamamos Jesus, o Senhor não resgatou, nós te adoramos, nós te adoramos, você pode dar a mão para quem está do teu lado, vamos levantar um clamor pela nossa nação, vamos levantar um clamor, vamos pedir ao Senhor que Ele venha a intervir, que Ele venha a trazer justiça, que Ele venha a trazer paz, em nome de Jesus, nesse nome há poder, nesse nome há poder, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele pode todas as coisas, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, aleluia, aleluia, Senhor, vem reinar na nossa nação, vem reinar em nossas vidas, vem estabelece, Pai, que vem o teu reino, que toda dureza de coração seja quebrado, que entre salvação, que entre quebrantamento, Senhor, em Brasília, em cada instância onde há autoridade levantada, Senhor, para reinar sobre esta nação, Pai, que haja mudança, Pai, Pai, que haja mudança, nós clamamos pela tua justiça, nós clamamos, Senhor, por mudança na nossa nação, Pai, pedimos, Senhor, a ti, venha intervir, perdoa os pecados da nossa nação, Senhor, perdoa todo roubo, toda corrupção, Senhor, e vem, Pai, vem em nome de Jesus, vem escrever uma nova história com esta geração que é apaixonada por ti, que te ama, nós queremos ocupar os lugares vazios, Pai, nós queremos, queremos nos preparar para ir aonde o Senhor nos mandar, em nome de Jesus, Pai, que as nossas famílias, Senhor, sejam um exemplo, Pai, que as nossas famílias sejam famílias acolhedoras, que nós sejamos, Senhor, aqueles que levam a boa nova de salvação, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ao mover nesse lugar, ao mover do Espírito Santo nesse lugar, Ele está aqui, peça para o Senhor invadir, com o Seu Espírito Santo toda a nação, toda a igreja, que toda a igreja desta cidade, desta nação, seja aquecida com o fogo do Teu Espírito Santo, que toda a igreja da nação brasileira, seja despertada, seja despertada pelo Teu Espírito, Senhor, vem brotar um avivamento verdadeiro, que haja mudanças, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor quer fazer algo, a palavra do Senhor diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas, há um povo que ora, você é um justo, muito vale a oração do justo em seus efeitos, em nome de Jesus, o Senhor já está reinando, não tem porquê você temer, não tem porquê você temer, o Senhor disse, não se atemorize, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize, na casa do meu Pai há muitas moradas, o Senhor vai pervorar nos lugares, e Ele vem nos buscar, aleluia, Senhor, essa é a nossa alegria, essa é a nossa alegria, mas enquanto vivermos, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso sustento, para nós não tem crise, para nós tem Cristo, aleluia, aplauda a Jesus, aleluia, as crianças estão abençoadas, as crianças estão liberadas, para ir, para a placinha, glória a Jesus, você pode se assentar, amado do Senhor, você crê que Deus tem algo para você essa noite, você crê que o Senhor agendou esse dia, para estarmos juntos aqui, que o Senhor tem um fogo do céu, é para aquele que crê, é para aquele que crê, aleluia, aleluia, eu não sei quantos estiveram aqui no Metanoia Kids, mas ontem teve um Metanoia Kids aqui, foi tremendo, eu peguei uma parte, eu estava passando na estrada, voltando de um evento, voltando de um evento, e o Espírito Santo tocou no meu coração, e falou, vai lá para a igreja, eu dei uma entrada, fiquei aqui no primeiro período, recebendo, o que o Senhor está fazendo é muito especial, que não passe desapercebido o nosso coração, porque o que o Senhor está fazendo é muito especial, as crianças orando, intercedendo, as crianças ministrando na sala profética, queridos, isso é só por Deus, as crianças com sede do Senhor, querendo mais de Deus, é Ele que derrama essa sede e fome, não é outro, senão o Senhor, porque Ele é o alfa, o ômega, Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que começa a nos atrair, para desejarmos mais dEle, aleluia, graças e paz, uma boa noite para vocês todos, amados, nosso pastor está em São Paulo, pregando, sua família, a Rafa está aí né, Rafa está aqui, Felipe também né, amém, glória a Deus, glória a Deus, estende as Tuas mãos, vamos abençoar o pastor Fred, Fabiana, Pai, os nossos pastores Senhor não estão aqui, mas nós como igreja, estamos aqui orando por eles, Pai, usa a vida do Teu servo, que ele seja a boca de Deus, aonde o Senhor levar, que ele não fale de si, mas fale de Ti Senhor, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado Senhor, ali naquele lugar, que haja manifestação do Teu Espírito Santo ali, Pai, declaramos toda sorte de bênção, para a vida do pastor Fred e a pastora Fabiana, em nome de Jesus, amém, aleluia, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com os amados, depois de uma semana intensa de metanoia, às vezes a gente pensa, que será, que mais que pode acontecer, a verdade que será que pode mais acontecer, se nós entramos na onda, nós queremos permanecer na onda, tá certo? Não é hora de pensar nas próximas ondas, mas é a hora de mais intimidade, para que a gente possa deixar o dono da onda, nos levar para o destino que Ele quer, mas para isso a gente tem que permanecer, e a palavra do Senhor, você pode abrir, Senhor Espírito Santo, eu creio que essa palavra vem do Senhor, está em Tito, vamos abrir aí a palavra, nossas Bíblias, um livro pequeno, uma carta pequena, que Paulo escreveu, a Tito, ele chama Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, que nos é dada, e nos é comum, graça e paz, da parte de Deus, Pai e de Cristo, Jesus nosso Salvador, livro de Tito, a carta de Tito, é bem pequenininha, ela fica antes de Hebreus, Filemón, antes de Apocalipse, bem pequenininha, achamos? O Espírito Santo tem algo para nós, nós experimentamos muito da graça do Senhor, e o que Deus falou comigo, que a graça, ela nos ensina a permanecer, a graça nos ensina a permanecer, nós podemos tomar, beber da água, mas há um rio perene, há um rio que flui, não dá para a gente ficar fora desse rio, Tito 2, de 11 a 14, Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos, Deus revelou a sua graça para dar a salvação a quantos? Todos, essa graça nos ensina, essa graça nos ensina, a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas, e a vivermos neste mundo, uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, dedicada a quem? A Deus, sem idolatria, quando nós dedicamos a Deus alguma coisa, nós dizemos que Ele é o primeiro, qualquer outra coisa é menos importante, inclusive nós, Ele é o primeiro, quando eu dedico a minha vida a Ele, eu digo, eu estou vivendo para alguém maior, maior que tudo que eu conheço, de tudo que eu creio, de qualquer sonho da minha vida, Ele é maior, vida correta e dedicada a Deus, versículo 13, enquanto ficamos esperando o dia feliz, em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aleluia, enquanto o quê? enquanto nós estamos o quê? esperando, quem está esperando? nós estamos esperando, algo maior, nós ouvimos aqui, fomos ministrados, amados, tantas palavras ministradas, que nós estamos vivendo aqui com um propósito, o Senhor tem nos chamado para um propósito, trazer o Seu reino, mas sabendo que nós estamos de passagem, e que existe um lugar maior, que Ele está preparando para que nós possamos estar com Ele, Ele vai aparecer, e a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, versículo 14, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade, a fim de nos livrar de toda a maldade, e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele, e que se dedica a fazer o bem, fecha os seus olhos, Pai, nós abrimos a Tua Palavra que é viva, ela é eficaz, ela é também como uma espada, dois gumes que penetra, divide juntas e medulas, Espírito Santo, nesta noite, o Senhor tem total liberdade de agir, fala o meu coração, fala a cada coração dos meus amados irmãos, de cada um que nos visita, Espírito Santo, tens toda a liberdade, Senhor, de tomar corações de pedra agora, transformar e colocar corações de carne, sensíveis ao Teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda a incredulidade caia agora, em nome de Jesus, toda a resistência a Tua Palavra, Pai, porque o Teu Espírito Santo está aqui, que o Senhor reine, Pai, colocamos nossas mentes agora, Senhor, cativas, para ouvir a voz única e exclusiva do Senhor, que o Senhor fale em nossos corações, de uma forma particular, única e particular, na vida de cada um dos Teus amados, porque nós somos filhos, e temos um Pai que nos ama, somos também únicos, e nós queremos viver, Senhor, o Teu plano único, nas nossas vidas, Senhor, nos dá da Tua graça nesta noite, Espírito Santo, lava-nos, o Teu sangue, perdoa-nos, purifica-nos, limpa-nos, toda a Palavra, maldita, que proferimos, Senhor, limpa, nos arrependemos, chegamos ao Teu trono, Senhor, arrependidos, não queremos viver mais para nós mesmos, mas queremos viver para aquele que por nós, deu a Sua vida, queremos viver para aquele que é o, a videira verdadeira, para aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, queremos viver para aquele que é o Cordeiro, que foi morto por nós, para aquele que nos livrou do julgamento eterno, e nos salvou, para nos levar ao céu, para estarmos contigo, Senhor, obrigado Pai, tenha liberdade de acerto a Tua casa, em nome do Senhor Jesus, toma a minha vida, eu não sou nada sem Ti, Senhor, nada, nada, dependo Senhor, do Teu Espírito Santo, dependo, inteiramente de Ti, como meus amados irmãos, em nome de Jesus, Aleluia, Amém, o Senhor quer fazer algo especial, nessa noite, Ele quer fazer algo especial, quando Deus revelou Sua graça, para dar a salvação a todos, Ele provou o Seu amor, para conosco, Ele deu uma prova, de amor, para toda a humanidade, quando Ele enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, estava no plano dEle, desde a fundação, séculos, Ele tinha um plano, de enviar o Seu Filho, e através, da vinda dEle, Ele revelou a Sua graça, a Sua graça, é favor não merecido, e hoje, o Senhor quer nos libertar, quer que a gente permaneça, entendendo, que esse favor não merecido, essa graça, ela é contínua, ela não é um dia, uma vez, que você recebeu, essa revelação, mas ela é para o teu futuro, até para o dia, que você cai, até para o dia, que você está frio, para o dia, que você está tão cheio, de afazeres, que não sobrou um tempo, para Ele, essa graça, também é nesse dia, essa graça, para o dia, que você esqueceu, que um dia, você disse sim, no ministério, e você parou, porque você, preferiu ouvir mais, uma outra voz, que não era a voz, do teu pai, que dizia, você não vale nada, você não presta, você já falhou, você não é digno, esse ministério, darei para outro, o Senhor disse, a minha graça, ainda vale, para hoje, ainda é suficiente, ainda pode te renovar, a graça do Senhor, e a sua misericórdia, elas não tem fim, o seu amor, não tem fim, Deus é amor, Ele é paciente, Ele é maravilhoso, tudo aquilo que você lê, em 1 Coríntios 13, o que que é o amor? Ah, o que que é o amor? O que que é? O que que é que a gente lê, em 1 Coríntios 13, que é o amor? O que que é o amor? O amor, Ele é paciente, 1 Coríntios 13, 4, Ele é paciente, Ele é benigno, o amor não inveja, Deus é amor, Deus é paciente, Ele é benigno, Deus, Ele não inveja, Ele não se vangloria, Ele não se ensoberbece, Ele não se importa, inconvenientemente, Ele é Deus, Ele não busca, os seus próprios interesses, por isso Ele enviou, o seu filho, que Ele amou, mas Deus prova, o seu amor, para conosco, em que enviou, o seu filho, amado Jesus Cristo, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8, diz isso, mas Ele prova, o seu amor, para conosco, pelo fato de ter Cristo, morrido por nós, quando o quê? Quando nós merecíamos? Quando Ele sabia, que nós um dia, íamos crer? Não, mas Ele manifestou, a sua graça, inteiramente, Ele se doou, inteiramente, porque Ele esperava, que um dia, respondêssemos, a essa graça, por isso que nós, o servimos, e amamos, em resposta, a amor, nós estamos aqui, não é por religião, é porque Ele nos amou, primeiro, porque você está aqui, porque Ele me amou, primeiro, você precisa confessar isso, o que é que você tem? Eu tenho alguém, que me amou, primeiro, eu tenho alguém, que me perdoou, quando eu não merecia, alguém que veio por mim, me resgatou, e me tornou filho, e filho amado, você é filho amado, filha amada, você pode dizer, para quem está do teu lado, você é filho amado, você é filho amada, você é um filho amado, aleluia, Ele manifestou, essa graça, ô filho amado, quantos filhos amados, temos aqui? Por isso, nós somos felizes, porque nós somos filhos amados, abre aí em Efésios 2, aleluia, Efésios 2, a partir do versículo 4, o Senhor está mudando tudo, mas Ele é Deus, a gente vem para o culto da tarde, para fazer dobradinha, aí o Espírito Santo fala assim, não, mas agora é um outro momento, você entra na onda, agora é um outro momento, assim são os que são guiados pelo Espírito Santo, eles são como o vento, eles são assim, eles ouvem a voz, e eles se movem, não é Espírito, não é Espírito, aqueles que tem intimidade com o Pai, eles ouvem, eles escutam, e eles conhecem a voz do bom pastor, e eles se movem no Espírito, Efésios 2, a partir do versículo 4, Deus porém que é riquíssimo, em misericórdia, tem gente que acha que Ele é rico de ouro e de prata, Ele é de fato, porque Ele é o dono de ouro e de prata, mas a Palavra de Deus diz que Ele é riquíssimo, em misericórdia, Ele não tem um pouco, Ele é riquíssimo, em misericórdia, Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo Seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos, em nossos delitos, nos vivificou, com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, porque nós estávamos mortos, sem vida, longe de Deus, separados, e Ele nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, hoje, para mostrar nos séculos vindouros, no século que estamos vivendo, hoje, as abundâncias, e as abundantes riquezas, da Sua graça, pela Sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, pois é pela graça, que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluia, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitos, feitura Sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas, fomos feitura, nele, nele, porque aquele que está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas, já passaram, minha vida velha, já passou, já passou, fala para o teu irmão, já passou, que ficou para trás, ficou para trás, já passou, e hoje, Ele está fazendo, nova criatura, e é de fé em fé, de glória em glória, Ele está nos formando, feitura, como Ele formou, o primeiro Adão do barro, Ele está agora, nós também somos barro, somos feitura da Sua mão, Ele está nos moldando, querido, Ele está te moldando agora, para que você seja transformado, e fique bem parecido, com alguém, que já foi o primeiro, é Jesus, a imagem e semelhança dEle, que agora nós vamos ser moldados, de Jesus, por isso que a gente tem que passar, por um processo nessa vida, o primeiro é o dia, que eu levanto a minha mão, e falo, eu quero ser Jesus na minha vida, eu não resisto, eu não aguento, eu não aguento esse amor, eu venho para Ele, porque eu não aguento, é muito amor, eu me rendo, é por isso que a gente vem, não é medo de inferno não, é porque a gente não aguenta, o amor dEle é grande demais, Ele é rico demais, em misericórdia, para que o nosso século, olha o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas, da sua graça, é a sua graça, que nos alcançou, eu estou aqui pela graça, não é merecimento, nós estamos aqui pela graça, e a graça, nos ensina, o texto que nós lemos hoje, a graça nos ensina, ela ensina a primeira coisa, abandonarmos a descrença, porque você continua, descrendo, que Ele pode fazer tudo, através de você, temos que abandonar, essa descrença, de que, não vai dar certo, de que, Deus perdeu o controle mesmo, de que Ele não vai chegar, na hora certa, de que as suas orações, não estão sendo ouvidas, quando Ele diz, pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, buscai, e achareis, batei, batei, e abrir-se-vos-á, quem disse isso, foi Ele, ninguém mandou Jesus, falar isso, Ele disse, porque Ele quis, e se você crer, na sua palavra, você vai viver, a palavra de Deus, você vai viver, Jesus em você, porque a palavra dEle, são sementes vivas, e Ele vem com essas sementes vivas, e Ele quer, que a gente espere, e deixe essas sementes vivas, germinarem, em nossos corações, em nossa terra boa, para que ela possa crescer, para que possa dar, folha, e depois, flor, e depois fruto, você foi chamado, para ser uma árvore frutífera, esse metanói, a gente recebeu um monte de semente, mas não dá para você sair agora, e querer fazer acontecer, porque não é por força, nem por violência, é no plano dEle, e Ele fala aqui em Efésios, que é, para o quê? Efésios 10, somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais, quem preparou? Deus, as quais, Deus preparou, para que andássemos nelas, então o plano é de quem? É dEle, dá para entender? Eu não sei como foi a tua semana, talvez você saiu daqui, com a cabeça desse tamanho, meu Deus, e agora, por onde eu começo? Não é isso, e agora, por onde você vai começar, Senhor? Eu começo aonde? Eu continuo aqui, senti nada sou, senti nada sou, até aqui o Senhor me levou, então o Senhor vai continuar comigo, o que disse Moisés? O que que disse Moisés? Se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair desse lugar, de que adianta uma conferência metanoia, se agora você quer fazer as coisas sozinho, é Ele, é Ele que vai fazer, e para isso nós precisamos permanecer, permanecer nele, permanecer entendendo, que o plano que Ele tem para a tua vida, é único, é especial, é do teu jeito, não é do jeito do teu irmão, não é do jeito do pastor, não é do jeito do líder de célula, é do teu jeito, porque Ele tem um plano único, especial para a tua vida, Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a tua vida, para levar a chama, as boas, novas de salvação, a cura, a libertação, a palavra de esperança, de que é possível, ter uma nova história sim, Jesus, pode, dar, uma nova história, essa é a boa notícia, que eu quero levar, acabei com a minha vida, minha mãe destruiu minha vida, ou seja lá o que for, que você ouvir, meu pai acabou com a minha vida, mas eu tenho uma boa notícia, para você, você é portador de boas novas, mas eu tenho uma boa notícia, para você, Jesus pode escrever, uma nova história, Jesus pode, e vai, se você permitir, seja, ousado, eu estava contando, para o pessoal a tarde, que eu andei mentindo muito, o pessoal chegava para mim, e falava, Tetê, você ora por mim, por isso, 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 aquilo, eu falei, amém irmão, vou orar, chegava em casa, esquecia, fazia um monte de coisa, não sei o que, e esquecia de orar, aí mudei, o senhor falou assim, chega disso, você ora na hora, você ora por isso, 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 é para já, senhor, manifesta o teu poder, agora começa a curar, lá na tua casa, não importa, é pão de açúcar, se pedir oração, é no pão de açúcar, no crio, no trabalho, aonde for, tem que o manto, tem que vir, a glória tem que acompanhar, nossas vidas, aonde a gente for, aonde Deus nos levar, o trabalho, o estudo, é só uma desculpa, porque aí vai um filho do rei, carregando a glória de Deus, aleluia, glória a Deus, e o senhor está te libertando hoje, e te dando mais ousadia e intrepidez, porque é isso que os discípulos oravam em atos dos apóstolos, pai, diante dessas ameaças, e diante dessas perseguições, nos dá mais ousadia, é isso que nós temos pedido, é isso que nós temos orado, nesses dias, o senhor nos dá mais ousadia, estamos vivendo aí uma crise, para crente, é tempo de criar, é isso que eu ouvi, é tempo, porque nós temos um Deus da criatividade, um Deus de criação, ele vai te dar ideias brilhantes, ele vai te dar novas maneiras, de vencer, de caminhar, de passar por isso, amém, porque nós temos um pai, nós temos acesso, ao Criador, ao Senhor dos senhores, que o Senhor possa abrir na nossa mente, e a gente possa desfrutar daquele que é a sabedoria, para todas as áreas das nossas vidas, aleluia, aleluia, ah, Jesus é a revelação da graça, nós fomos salvos pela graça, fomos enviados, por Jesus, e Ele disse em João 20, 21, Jesus disse, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, Jesus, amém, glória a Deus, porque, eu amo esse irmão, que está entendendo, tem mais alguém entendendo? é bom ter esse feedback, glória a Deus, nós estamos sendo enviados, Jesus está falando aqui, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, Jesus foi enviado pelo Pai, Ele deixou a sua glória, porque Ele já estava lá, deixou a sua glória, deixou a sua habitação, e se fez, homem, e se fez um de nós, e Ele começou a receber a revelação, Ele também foi enviado do Pai, e ontem, quando eu vi aquelas crianças, se movendo aqui, e a gente tem visto, a gente tem visto as crianças adorando, isso alegra o meu coração, e eu comecei a lembrar da minha infância, quando eu tinha nove anos de idade, o papai também era pastor, um dia eu cheguei e falei, pai, eu quero me batizar, o pai falou, você tem certeza? falei, tenho, aí ele já fez uma sabatina comigo, então perguntou assim, entendi o que era a salvação, expliquei, ele falou, então filha, você sabe que, você vai diante da igreja, lá na minha igreja era assim, vai se batizar, tem sabatina diante da igreja, quem quer fazer uma pergunta, aí eu passei pela sabatina, fui, me batizei, mas quando eu tive 16 anos, quando eu fiz 16 anos, eu tive uma experiência tremenda com o Senhor, num encontro de adolescentes, num acampamento, ali eu entendi, eu não queria o mundo, eu entendi que tinha alguém maior, e foi a minha primeira experiência, que eu falei, Deus, eu quero que o Senhor seja o Senhor absoluto da minha vida, aí eu voltei, do acampamento, fui falar com o papai, falei, pai, agora eu me converti, eu quero me batizar de novo, aí ele, hã? deu uma bronca, falou, filha, então lá atrás, quando você tinha 9 anos de idade, você mentiu? falei, não, falou, então, Deus está fazendo uma obra na tua vida, Deus está fazendo uma obra na tua vida, eu não sei quando foi que, que Deus começou uma obra na tua vida, uma amiga minha me contou, que quando ela tinha 5 anos de idade, ninguém na casa dela ia na igreja, ela virou para a mãe e falou, mãe, lê a Bíblia para mim, e no metanoia, o Espírito Santo mostrou para ela, porque ela falou, eu não sei o dia que eu me converti, eu não sei o dia que Deus me chamou, e ela veio aqui e falou, Espírito Santo, mostra para mim, e o Espírito Santo falou, foi lá, filha, quando você tinha 5 anos de idade, que você falou, mãe, lê a Bíblia para mim, sua mãe nem conhecia Jesus, é Ele que começa, é Ele que começa a nos atrair, Ele que começa a olhar para nós, e falar, oi, esse aí é especial, esse aí eu amo, eu vou ficar batendo na porta desse coração, um dia Ele vai me ouvir, olha que eu teimei, porque eu andei por uns caminhos cabulosos, mas eu voltei para Jesus, o papai teve muita paciência, o papai daqui, o papai de lá, mas um dia eu conheci, o maravilhoso Espírito Santo, ah, maravilhoso Espírito Santo, o Espírito Santo é tão maravilhoso, que Ele torna, todas as outras coisas tão pequenas, quando nós estamos na presença dEle, e o Pai tem isso para todos, cada um que se separa um tempo, para estar com Ele em intimidade, Ele quer ver com o Seu Espírito Santo, não é só a história que Benihim pode viver, bom dia Espírito Santo, mas é uma história que você também pode viver, acordar e dizer bom dia Espírito Santo, abandonar toda a descrença, que Deus não pode te usar, a graça nos ensina, que Deus pode nos usar, e Ele quer te usar, por isso você está aqui essa noite, por isso Deus me deu esta palavra, nesta noite, porque Ele quer usar a tua vida, Ele se importa sim, e não importa o que você fez, não importa se você tem dinheiro ou não, não importa como está a tua vida, importa uma coisa, se o teu coração está queimando e dizendo eu quero, isso é o que importa, porque o restante Deus vai fazer, o Espírito Santo vai fazer, Ele viria, Jesus orou por isso, você pode abrir em João 14, Jesus orou e Ele disse, vai vir um outro Consolador, eu não vou abandonar vocês não, eu não vou deixar vocês, eu vou enviar alguém que vai estar com vocês, alguém poderoso, o Consolador, a terceira pessoa, da Trindade, maravilhoso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, e Ele está aqui, Ele está aqui, é Ele que faz, a Palavra de Deus diz, que o Espírito Santo, é aquele que convence, Ele traz convicção, dos nossos pecados, a gente não pode convencer ninguém, mas o Espírito Santo pode convencer, dos pecados, da justiça e do juízo, João 14, a partir do versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, se me amais, guardareis os meus mandamentos, não basta cantar, e se me amais, ireis a igreja, todos os cultos e todas as celas, não é o que está escrito, e se me amais, guardareis os meus mandamentos, como é que eu posso guardar, uma coisa que eu não conheço, conhecer, qual é a matéria-prima, que o Espírito Santo usa, quando Ele quer, quando Ele quer agir, através das nossas vidas, isso aqui, como é que está a tua dispensa, já falei, aqui uma vez, tem que estar cheia, cheia do quê? da palavra, porque é isso que o Espírito Santo vai fazer, Ele vai trazer na memória, aquilo, que Jesus falou, tem que estar aqui, Ele olha para você e fala assim, nossa, esse varão aí, essa varoa aí, está com a dispensa cheia, lá, aí vem a palavra certa, na hora certa, exata, aí vem o poder do Espírito Santo, os dons de manifestação, de profecia, de palavra de conhecimento, e vem aquele poder, aquela manifestação, para a glória de Jesus, isso é o que o Espírito Santo faz, através daqueles que, querem, ter uma vida santa, se arrependem, dos seus pecados, entregam sua vida para Jesus, e decidem viver, para Ele, creem, abandonam a descrença, e as paixões humanas, um dia eu abandonei, falei, não Deus, já entendi, na minha época, era bailinho, não é amor? Era bailinho, que a gente ia, abandonamos bailinho, não é? Agora é só Jesus, queremos viver para Ele, Ele tem coisa melhor, Ele começou a santificar, as nossas vidas, então vamos lá, 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, outro Consolador, para que este esteja convosco, para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo, não pode receber, o mundo, não pode receber, queridos, o Espírito Santo, é para os, filhos, é para o que? Os filhos, aqueles que nasceram, do Espírito, como que a gente, nasce do Espírito, se você for para Romanos 10, 9, você vai ver, se com a tua boca, confessares, que Jesus Cristo, é o Senhor, e no teu coração, creres, que Deus o ressuscitou, dos mortos, serás salvo, quando uma pessoa, confessa Jesus Cristo, a palavra de Deus, diz que ela é salva, a partir desse momento, é um novo nascimento, ela se entrega para o Senhor, e aí o Espírito Santo, é o selo, neste momento, quando você se entrega para Jesus, você recebe um pá, um selo, isso aí é tão forte, é um selo, é pela graça, naquela hora, a tua vida faz isso aqui, zerada, a palavra de Deus, fala que Ele vai lançar, os nossos pecados, no fundo do mar, para nunca mais lembrar, significa que Ele pega, os nossos pecados, e zera, fala agora, vamos começar uma nova vida, agora é eu com você, nós dois, o Pai, e mais o Espírito Santo, estaremos com você, então não é para o mundo, porque não o vê, e nem o conhece, o mundo não o vê, e nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco, e estará em vós, não vos deixei órfãos, virei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu virei, porque eu vivo, perdão, porque eu vivo, e vós também vivereis, porque que a gente vive, amantes, porque Ele vive, naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e eu em vós, e eu, o Pai, e em vós, e em mim, e eu, naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, ontem eu ouvi o Filipe pregando, coisa linda, um menino que tem intimidade com o Pai, tocou o meu coração, quando ele falou que ele lia a Bíblia à noite, e ele leu que ele não vai mais ser julgado, porque Jesus salvou ele, coisa linda, é isso que o Espírito Santo faz, você abre a palavra, Ele vem, basta abrir, Ele vem, porque isso aqui não é um livro, isso é a palavra do Deus vivo, é Jesus, Ele se manifesta, você fala, vem Espírito Santo, fala comigo, por isso que Ele fala, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, versículo 23, Jesus respondeu, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e nele faremos morada, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, esta palavra que ouvis, não é minha, mas do Pai, que me enviou, tenho-vos dito isto, estando convosco, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo, o que vos tenho dito, o que Ele vai fazer, o Espírito Santo? Ele vai nos ensinar, todas as coisas, e também Ele vai nos fazer o que? Lembrar, de tudo, o que Jesus disse, para Ele me fazer lembrar, de tudo o que Jesus disse, primeiro eu tenho que comer, eu tenho que ter essa palavra, porque na hora certa, Ele vai transformar essa palavra em vida, é assim que Ele faz, como que Ele vai me lembrar, das palavras que eu não sei? Eu tenho que saber, por isso eu tenho que comer, essa palavra amados, a gente não fala, ah, tem que ler a Bíblia, tem que orar por religião, não, porque isso aqui gera vida, isso aqui é comida verdadeira, e bebida verdadeira, é por aqui que nós vivemos, o meu justo viverá da fé, e se Ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, quem é justo aqui? É quem foi justificado pela cruz, pelo sangue de Jesus, quem é justo aqui? Justificado por Jesus, nós somos chamados santos, olha o santo do teu lado, santo, santa, justificados pela cruz, nós fomos tornados, transformados em justos e santos, no mundo espiritual, é assim que nós somos, então eu volto para Tito 2, onde fala, e essa graça nos ensina, a abandonarmos a descrença, por que que nós paramos de crer, que nós somos justificados? Por que que nós paramos de crer, que Deus pode nos usar? Porque nós tropeçamos, Ele ainda é suficiente, mas nós temos que esperar, muitas vezes, esperar a hora certa, Jesus esperou a hora certa, em Lucas 2, de 40 a 43, eu não vou ler esse texto, Jesus era criança, Ele tinha 12 anos de idade, Ele foi para Jerusalém, com seus pais, e Ele estava ali, discutindo com os mestres da lei, cheio de graça, crescendo em graça e sabedoria, mas ainda não era a hora dEle, que o Senhor te faça entender a tua hora, e que você não menospreze nenhum momento, do processo, do trabalhar de Deus, de transformar a tua vida, em feitura dEle, e que o Senhor te dê olhos, para que você veja, o teu irmão sendo transformado, e graça, porque Ele também está sendo transformado, e nessa transformação, a gente não vê brilhando, toda hora, o tempo todo, às vezes a gente vê um pouco do barro, mas às vezes a gente vê Jesus, às vezes vê um pouco do barro, às vezes vê um pouco de Jesus, às vezes vê um pouco do barro, às vezes Jesus, mas quando o Espírito Santo, Ele vem na nossa vida, e a gente permite Ele transbordar, aí as pessoas não vão ver o barro, elas vão ver o Espírito Santo, eu não compreendia direito, como é que era esse negócio, do batismo do Espírito Santo, e eu procurei durante muito tempo, e busquei, é algo que você tem que buscar, o Espírito Santo é algo que a gente tem que desejar, e buscar, o selo do Espírito Santo você recebe, mas o transbordar e o batismo, ser mergulhado no Espírito Santo, é algo que você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que querer, sabe porquê? Porque quando você tiver isso, você não vai mais ser a mesma pessoa, e como Ele é um gentleman, como Ele não vai te arrebentar com a sua vida, e entrar e mudar a sua vida, sem a sua permissão, você tem que desejar, você tem que desejar, ter mais o Espírito Santo, e eu comecei a desejar, e eu comecei a falar, Deus eu quero mais esse fogo, eu quero mais, e Ele só me falou assim, ó, sua vida vai mudar, você quer mesmo? E aí um dia eu tive uma visão, e eu vi que eu era um cálice, meio vazio, e muitos já sabem, eu já contei aqui, no dia que eu tive essa visão, eu falei, Deus o que está acontecendo? Ele falou, você só tem metade do meu Espírito, porque o resto da metade é coisa tua, quando é que eu vou reinar totalmente? eu falei, eu quero é hoje, quais são as coisas que estão ocupando a outra metade? Aí Ele já foi falando, eu era noveleira para danar, ela já pode se livrar da novela, pode se livrar de não sei o quê, aí eu fui entregando aquela metade lá, porque eu queria estar cheia, falei, não Senhor, eu quero entregar mais, eu quero mais, e naquela hora, a visão mudou, porque Ele começou a me encher, e o transbordar não ficou no topo, porque quando o Espírito Santo enche, Ele transborda, e quando você transborda, as pessoas não vão ver você, elas vão ver um vaso de barro transbordante de Jesus, da presença do Espírito Santo, e aí você vai manifestar a glória de Deus, para a glória de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia Jesus, é o que nós queremos, nós queremos ser vaso transbordante, mas a palavra de Deus nos diz, que se nós pararmos, a gente pode esfriar, por isso que eu também estou trazendo essa palavra, porque eu já passei pela fase de estar muito quente, depois parecer uma vara seca, e o Senhor, e aí eu até achei que eu já tinha aposentado, tem filho, neto, agora é hora de passar, puxa, aqueles momentos assim, puxa, acho que já foi, e o Senhor falar comigo, não, acabou, porque tem mais novidades de vida, se você está se sentindo assim, eu quero liberar uma palavra na tua vida, o Senhor quer te renovar, esse ministério na tua vida, esse sonho na tua vida, ele não acabou, o Senhor quer fazer mais, mais através da tua vida, Ele quer renovar o teu amor por Ele, Ele quer renovar os tempos de intimidade, na presença dEle, Ele está colocando hoje, um desejo profundo, de você querer estar mais com Ele, o Senhor quer renovar a chama, renovar a chama do Espírito Santo, e derramar mais, e mais, e mais, até que você fique transbordando, até que você até esqueça quem é você, mas eu esqueço o que vão pensar de você, esqueça, só pense nele, e Ele vai se manifestar, para a glória de Jesus, aleluia, aleluia, hoje essas varas secas vão sair daqui queimando, em nome de Jesus, Jesus não terminou nada, o dia que Ele terminar, está te levando para a glória, obreiro aprovado, vai falar, acabou querido, obreiro aprovado, pode subir, estou te recolhendo, mas enquanto está aqui ainda, está sendo transformado, tem que estar cheio, tem que estar em intimidade, com a palavra e na oração, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo é para nós, é para hoje, Ele foi prometido, em Joel 2, 28, diz que nos últimos dias, o Senhor derramaria o Seu Espírito Santo, sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizariam, os jovens, teriam visões, seriam cheios do Espírito Santo, anota aí quem está anotando, no Joel 2, 28, em Mateus 3, 11, João Batista diz, que aquele que vem após mim, batizará com, Espírito Santo e fogo, Jesus é aquele que veio, após João Batista, batizando com Espírito Santo e fogo, quando o Espírito Santo vem, Ele santifica, Ele nos traz a lembrança, as Suas palavras, e Ele nos traz paz, Ele traz paz ao nosso coração, o Espírito Santo é uma doce voz, Ele é totalmente poderoso, mas também Ele é totalmente sensível, por isso a Palavra de Deus diz, não extingais o Espírito Santo, nós podemos extinguir o Espírito Santo, quando nós não ouvimos mais a Sua voz, quando Ele fala, mas todas as outras vozes falam mais alto, os afazeres do dia, correria, os planos, os projetos desse mundo, e Ele não, a voz dEle não é ouvida, o Senhor fala, não extingais o meu Espírito, talvez esse seja o seu caso, você não tem mais ouvido a voz dEle, não é porque Ele não quer falar, mas porque tem tantas outras vozes, e a voz dEle é suave, mansa e doce, ao mesmo tempo poderosa, cheia de amor, não tem como ouvir a voz dEle, ouvir a acusação, não tem como ouvir a voz dEle, e sair da presença dEle com medo, ou envergonhado, mas da presença dEle, a gente só pode sair, perdoado, vitorioso, amado, regenerado, liberto, livre, por isso Ele diz, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com Ele, nele farei morada, essa palavra foi dita pelo Espírito Santo, a uma igreja, que já tinha deixado o Senhor, do lado de fora, às vezes nós, podemos fazer isso, sem nos percebermos, mas hoje é dia de falar, não Senhor, toma a casa toda, eu já entendi, eu estou de passagem, eu não vou mais permitir, que as coisas desse mundo, passageiras, tomem um lugar mais importante, do que o Senhor na minha vida, o derramamento do Espírito Santo, Ele vem, para aqueles que se arrependem, Atos 2, 38, após uma mensagem, poderosa, depois que os discípulos, receberam, eles esperaram, pelo derramamento do Espírito Santo, e eles receberam, o Espírito Santo, é derramado com um propósito, Atos 1, 8, fala, e recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra, quando o Espírito Santo, vem, é com um propósito, não é um propósito, para a gente ficar em casa, se embelezando, não fazendo nada, o Espírito Santo, não vem sobre vida, de preguiçoso, Ele vem na vida, daquele que quer acordar, e quer servir, e quer fazer alguma coisa, preguiçoso, vai ficar esperando, não quer fazer nada, o Espírito Santo, vai vir para quê? Ele vem para quando a gente, quer fazer alguma coisa, quer ser útil, quer servir, quer realizar as boas obras, que Deus preparou para nós, o Espírito Santo, quer vir sobre nós, Ele quer ser derramado, após aquele maravilhoso, a pregação, de Pedro, após a descida do Espírito Santo, eu não preciso falar, quem Pedro era, a fraqueza que ele era, abandonou Jesus, traiu Jesus, mas quando veio o Espírito Santo, aleluia, o destino dele, começou a se manifestar, você está entendendo, tem que ter o Espírito Santo, por isso que Jesus falou, permanecer em Jerusalém, permanecer, esperar em Jerusalém, até que do alto, sejais revestidos de poder, temos que permanecer, não dá para fazer a obra de Deus, na carne, não dá para fazer no nosso plano, senão a gente vai se frustrar, e se a gente frustrar, provavelmente foi, porque foi na nossa carne, a gente tem que fazer a obra de Deus, com Ele, para Ele, não é para a nossa glória, então muitas vezes, vai ser em fraqueza, nossa, mas rompendo em obediência, e em fé, o Senhor também, Ele derrama, quando há arrependimento, ali em Atos 2, quando eles ouviram a pregação de Pedro, em versículo 37 e 38, ouvindo eles sim, afligiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos, o que nós faremos irmãos? diante dessa pregação, o que nós vamos fazer? e a resposta de Pedro foi, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizado, em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, está tudo aqui, arrependei-vos, o que nós vamos fazer? se arrepender, o arrependimento muda, muda tudo, o arrependimento, pode mudar uma nação, o arrependimento, pode quebrar uma maldição, se confessarmos, os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar, e nos purificar, de toda a injustiça, se confessarmos, estamos prontos para confessar, estamos prontos para nos arrepender, então Deus vai nos levar além, quando eu devo me confessar, quando eu devo me arrepender, todo dia, todo dia, quando eu chego na presença do Senhor, eu chego com ações de graças, e pedindo, Senhor sonda-me ó Deus, e vê se há em mim, algum caminho mau, se há algum pensamento, se há alguma omissão, será que eu andei atarefada demais, que eu não escutei, e não percebi, que tinha alguma coisa, que o Senhor queria que eu fizesse, e eu não fiz, provavelmente tem, mas o Senhor está nos aperfeiçoando, não desanime por causa disso, não desanime, muitas vezes, a gente vai, ser permitido pelo Espírito Santo, haver as nossas fraquezas, sabe para quê? Para a gente ficar bem humildezinho, porque esse é o nosso lugar, para a gente não ensoberbecer, Espírito Santo me mostra, que eu estou errada, Ele vai me mostrando, não, 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 mas ninguém mais viu, mas eu vi, se você pede para o Espírito Santo, sondar, Ele vai sondar, mas Ele também vai te curar, Ele cura, Ele nos dá uma nova chance, então é com propósito, e eu estou encerrando, e eu quero encerrar contando um pouquinho da história de um, um avivalista, um homem de Deus, Evan Robbins, quando nós ouvimos do avivamento do país de Gales, talvez muitos de vocês estão lendo, eu acho que mais os jovens, cadê os jovens que estão lendo os avivalistas, cadê os jovens aí, isso aí, tem que ler as histórias dos grandes avivalistas, por quê? para a gente saber como Deus agiu, e Ele ainda age, ainda quer agir através de mim, eu também quero, eu também quero queimar, tem gente aqui querendo, Deus quer usar esses, Evan Robbins, viveu no ano de 1904, em 1905, foi o grande avivamento, foi durante mais ou menos um ano, quando o avivamento se estendeu, um ano, se estendeu por toda uma nação, e 100 mil pessoas se converteram, em um ano, o que foi a vida desse, desse jovem, com poucos anos de idade, o seu coração começou a ser aquecido pelo Senhor, e ele começou a despertar pelas coisas de Deus, ele foi criado numa família cristã, ia à igreja, ensinavam a palavra, mas até os pais começaram a achar, que ele estava um pouquinho demais, com 13 anos, Evan Robbins, começou a ter uma sede e fome de Deus, e ele passou a orar, e buscar mais do Espírito Santo, começou a buscar mais e mais e mais, até que o Senhor o enchesse, e um dia ele tem uma visão, ele tem uma visão do céu, e viu 100 mil pessoas, e começou a compartilhar com os jovens, você acredita que Deus pode nos dar, 100 mil pessoas, aqui na nossa nação? Para o tema de hoje, a graça nos ensina a abandonar, a descrença, eles creram, e começaram a orar por um avivamento, tudo começa antes com a oração, eles começaram a orar por um avivamento, e ele foi crescendo em fé, ele foi amadurecendo, ele foi amadurecendo, começou com 13 anos, quando ele estava com 26 anos, ele foi para o seminário, e lá no seminário, ele começou no seminário, mas aí, nem começou muito tempo, nem terminou um ano, eram poucos meses de seminário, e o Espírito Santo falou com ele, falou, eu tenho uma mensagem para você, volta para a tua cidade, e entrega uma mensagem, eu quero passar para vocês, quatro pontos dessa mensagem simples, ele ouviu a voz de Deus, falou com o reitor, falou, eu vou para a minha cidade, reunir os meus, os jovens, meus amigos, e vou contar a mensagem, que o Espírito Santo colocou no meu coração, o reitor falou, vá, aí ele chegou na casa dos seus pais, seus pais falaram, vá filho, largou a faculdade, veio para cá, ele falou, não, é que quinta-feira agora, tem uma mensagem, para levar lá na igreja, a mãe falou, é, mas não estou sabendo, domingo eu estive na igreja, o pastor não falou nada, que você ia voltar, que você ia dar uma mensagem, ele falou, não, é que o pastor ainda não sabe, mas eu vou falar com ele, aí foi falar com o pastor, o pastor falou, ah, é, você veio, você tem uma mensagem de Deus, tenho sim, preciso entregar essa mensagem na igreja, ele falou, tá bom, aí foi, teve a reunião, quando a reunião terminou, ele falou, o Evan Robbins, tem uma, o Evan aqui, todo mundo conhece, tem uma mensagem de Deus para vocês, quem quiser ir embora, tudo bem, pode ir, mas quem quiser pode ficar, 17 pessoas ficaram, e ali ele passou a mensagem, que se tornou os quatro fundamentos da pregação do avivamento, primeiro, mensagem que o Senhor entregou, eu creio que, se Deus entregou para esse homem, e hoje o Senhor, o Espírito Santo falou, lembra eles, porque o princípio está aqui, existem princípios para trazer avivamento para nossas vidas, para a nossa casa, para os nossos familiares, para a nossa nação, primeiro, faça uma confissão aberta, de qualquer pecado não confessado, número um, o Senhor falou, se você é cristão, então você faça uma confissão aberta, procure alguém, abra o teu coração, confesse seus pecados, segundo, abandone todo e qualquer ato duvidoso, tudo aquilo que rompe, tira a paz, traz conflito, que não está conforme a palavra de Deus, abandona, abandona, qualquer ato duvidoso, o Espírito Santo vai te mostrar, seja na maneira como você fala, na maneira como você veste, seja no jeito que você faz as coisas, seja se você acorda ou come, na hora que não é para fazer, Deus vai mostrar para você, qualquer ato duvidoso, seja sensível ao Espírito Santo, Ele vai te mostrar, confesse, ah, terceiro, obedeça prontamente, tudo que o Espírito Santo te ordenar, será que não são coisas que a gente tem ouvido no Metanoia? Esse homem já recebeu? Obedeça prontamente, por que prontamente? Obedeça assim que o Espírito Santo te mandar, se ele não tivesse obedecido, a voz de Deus, e tivesse pensado, ah, mas será que vão ouvir? Será que o pastor vai deixar eu falar? Será que vai acontecer alguma coisa? Não, mas a graça ensinou ele a abandonar a descrença, a graça nos ensina a abandonar a descrença, e ele creu, não, essa é a voz do meu Espírito Santo, eu creio, Ele está me enviando, quem sabe é agora, quem sabe é agora, quem sabe é agora, as minhas orações vão ser respondidas, quando você ouve, você crê que as suas orações estão subindo ao céu, que elas vão ser respondidas, que a sua família vai ser salva, que o seu trabalho vai ser alcançado, que essa cidade pode mudar, a nossa nação pode mudar, eu creio, eu creio, e o quarto, confesse Jesus abertamente, confesse a Jesus Cristo abertamente, o que é que você tem? Está perturbado? Não, eu tenho Jesus Cristo em minha vida, Ele mudou a minha vida, eu estou apaixonado, Ele me libertou, Ele me perdoou de coisas horríveis, Ele curou a minha vida de feridas profundas, de abusos que eu sofri, por isso eu amo Jesus, porque Ele me curou, Ele me libertou, Ele me deu uma nova vida, uma perspectiva de vida, por que você está assim? Porque eu amo Jesus, essa é a resposta, confesse Jesus abertamente, e a partir dali, esse grupo começou a orar, uma simples oração, que a gente pode orar hoje, uma simples oração, que passou a ser, algo comum, em todas as reuniões, envia-me Senhor, o Espírito Santo agora, envia-me Senhor, o Espírito Santo agora, agora Senhor, eu estou indo para o trabalho, envia-me, Senhor, o Espírito Santo agora, eu estou indo para a escola, eu vou pegar agora a bicicleta, eu estou indo para a praia, envia-me o Espírito Santo agora Senhor, agora usa a minha vida, não quero ser apenas uma pessoa, passando nesse mundo, sem fazer diferença, mas envia, envia-me Senhor, o Teu Espírito Santo, você pode orar, dizer Espírito Santo, envia-me, envia-me agora, enche-me de novo, renova-me agora, me faz lembrar, aonde eu caí, aonde eu desanimei, que não é na minha força, é na Tua, me traz a memória, onde é que eu abandonei os Teus planos, e resolvi viver os meus planos, que eu achei que os meus eram melhores, me perdoa, envia-me, Teu Espírito Santo agora, e a partir daí, começou um grande avivamento, em poucas semanas, as igrejas, não só essa, como quando o Senhor começou a avivar, lá no norte do país de Gales, também começou um avivamento, em outra igreja, o Espírito Santo começou a se mover, o Espírito Santo começou a se mover, em todo o país, as igrejas começaram a ficar abertas, 24 horas, as crianças começaram a evangelizar, os novos convertidos, também passaram a testemunhar, imediatamente, o que Jesus fez na vida deles, e as consequências, e os frutos, deste avivamento, começaram a ser visíveis, na cidade, e no país, o que que aconteceu? o que que é visível? os bares fecharam, fecharam os bares, as dívidas, de todo mundo, foram pagas, uuuh, que coisa, Deus proveu, e o povo pagou suas dívidas, manifestação do Espírito Santo, maridos e mulheres se reconciliaram, frutos visíveis, na sociedade, os jogos de rugby, pararam, devia ser um vício nacional, parou o vício nacional, não sei qual que é o vício, teu, talvez você tenha um víciozinho lá, mas aqui diz, que os jogos de rugby, pararam, o Senhor tirou o prazer, por essas coisas, Espírito Santo faz isso, as pessoas começaram, a pedir perdão, umas às outras, pedir perdão, de pecados, a todos os ofendidos, até os presos, começaram a pedir perdão, e os juízes os liberaram, as cadeias ficaram vazias, estamos falando de história, isso aconteceu, os animais passaram a ser mais bem tratados, até isso o Espírito Santo moveu, os animais perceberam a presença de Deus, e passaram a ser mais bem tratados, os cultos começaram a acontecer, nas calçadas, nas lojas, nos trens, além das igrejas, 24 horas, era culto para todo lado, ninguém mais podia escapar, era culto na rua, culto no trem, culto na loja, culto na escola, as livrarias, esgotaram o número de bíblias, foram todas as bíblias do país, foram vendidas, nós temos vivido isso, temos vivido algo lindo, que é um start, se você pegou essa onda querido, você tem que permanecer, porque teve gente que começou a orar, há muito tempo atrás por isso, pessoas aqui já sonharam por isso, hoje você faz parte disso, para que seja um multiplicador, dessa chama, porque Deus ama as vidas, e assim como Ele amou o mundo, de tal maneira que Ele deu o Seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus ama as vidas, que trabalham, que estudam, que estão na Tua vizinhança, na Tua parentela, e talvez Deus queira usar você, um vaso transbordante, para ir lá na Tua parentela, entregar uma mensagem também do Senhor, eu não sei o que Deus vai colocar no teu coração, e no meu, mas eu sei que eu quero fazer parte disso, você pode ficar de pé, hoje é noite de renovo, é noite de acender mais a chama do avivamento na Tua vida, é uma noite de você responder, e dizer sim, eu quero, eu preciso, eu desejo, mas eu preciso de Ti, Senhor, o Senhor que faz através de mim, existem ministérios, que foram emperrados, parados por frustração, desânimo, e o Senhor hoje, quer soprar, quer soprar o fogo do avivamento, o fogo do avivamento, começa no meu coração, no Teu coração, lugar geográfico, onde começa o avivamento, é onde o Senhor, encontra um coração, que tem sede, aberto, e dizendo sim, Senhor, faz em mim, eu quero, eu quero ser parte disso, Senhor, eu quero ser parte disso, na minha geração, eu quero estar disponível, quando o Senhor quiser me usar, eu quero estar com meus ouvidos, intimamente ligados, ao Teu coração, Senhor, eu quero, eu quero o Espírito Santo, fazer parte disso, se o Espírito Santo, está falando com você, querida, é dia de você se render, é dia de você falar, está bom, Espírito Santo, chega de tudo, que está atrapalhando, vem aqui na frente, é para o Senhor, fala para Ele, Deus chega, tudo que está atrapalhando, eu tiro a descrença, porque a graça me ensina, a graça me ensina, a tirar a descrença da minha vida, a descrença de que eu não serei usado por Ti, de que o Espírito Santo não será, virá sobre mim, eu tiro a descrença da minha vida, eu tiro a descrença da minha vida, porque a graça ensinou que eu sou um amado, a graça me ensinou, a deixar as paixões mundanas, a graça me ensinou, que eu devo viver nesse mundo, uma vida prudente, correta, e totalmente dedicada a Ti, Senhor, eu estava enganado, eu pensei que dava para ser de qualquer jeito, mas hoje o Espírito Santo está falando, não dá para ser de qualquer jeito, filho, se você quer ser usado por mim, não dá para ser de qualquer jeito, mas eu quero te usar, não importa a Tua situação, a Tua condição, eu quero te usar, se você é um desses vasos disponíveis, vem aqui e fala para o Senhor, Senhor, enche-me, enche-me de novo, enche-me com Teu Espírito Santo, eu quero ser aquele, aquela que leva o caminho, a verdade e a vida, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão enganados, e para aqueles que estão sem vida, eu quero levar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o Espírito Santo está enchendo, Ele está enchendo vidas aqui, você não vai ser mais o mesmo, há cadeias caindo aqui nesse lugar, há cura acontecendo, há esposas que não queriam mais perdoar o marido, mas hoje o Seu coração, está se convertendo ao Teu marido, e o marido se convertendo à esposa, porque viu que precisa perdoar, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite onde tem festa na Tua casa, o Senhor tem preparado uma festa para você e para a Tua esposa, e Ele vai fazer parte disso, porque Ele renova a Tua aliança, Ele renova, Ele renova, Ele renova, aquele que te chamou e te enviou, Ele diz assim como o Pai me enviou, eu te envio, eu te envio, eu te envio, a força do meu Espírito, eu te envio, para Ele, para Ele, para Ele, são todas as forças, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as forças, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as forças, que dEle. A Ele a glória Pra sempre e ao Deus Quão pronto das brinquedas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Teus juízos e teus caminhos Com pronto das brinquedas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Teus juízos e teus caminhos A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele A Ele A Ele A Ele para Ele São todas as coisas Aleluia Aleluia Existem pessoas aqui Que querem viver isso Mas nunca viveram Talvez isso tudo Um amor está invadindo o teu coração O teu coração está queimando Um dia aconteceu isso com a gente Você nunca se entregou pra Jesus A palavra de Deus diz Que se nós confessarmos a Jesus Diante dos homens Ele também vai nos confessar Diante do Pai que está no céu Se você nunca se entregou pra Jesus Publicamente E você está aqui hoje Não é por acaso Levante a tua mão onde você está Nós queremos orar por você Hoje é o dia que começa uma nova história Hoje é o dia que você Fala chega dessa vida Que eu que estou no controle Eu quero entregar o controle Da minha vida pra Jesus Tem alguém aqui Que quer entregar totalmente a sua vida Talvez você Entregou um dia Mas você quer voltar hoje Hoje é dia de você voltar Você andou Passeando Longe do Senhor Você dizia que era crente Mas você sabe Que era só um nome a mais Que você levava na tua vida Hoje o Espírito Santo te pegou E você está arrependido Você está arrependido E Ele está dizendo Filho Estou de braços abertos Filha Vamos começar tudo de novo Vamos zerar essa história Se você é esse que quer recomeçar Vem aqui na frente Hoje o Senhor Hoje o Senhor quer recomeçar Ele quer recomeçar com você Vamos fazer diferente Hoje Vamos fazer diferente Vamos fazer diferente no teu mistério Vamos fazer diferente na intimidade Eu vou te ajudar a você se livrar dessas coisas Hoje Hoje o Senhor está te chamando Vamos fazer tudo diferente Em nome de Jesus Nós vamos estar cantando Porque dele Por ele Para ele O Espírito Santo está falando com você A palavra do Senhor Diz Se hoje ouvires a voz do Senhor Não endureçais os vossos corações Ele te ama Ele te ama com amor eterno Essas algemas Ele quer quebrar Essa situação Ele tem poder para resolver Você sozinho não vai conseguir Mas o Senhor pode todas as coisas Aleluia Se isso está no teu coração Vem aqui Em nome de Jesus A Gisele tem 11 anos Ela quer aceitar Jesus Começa uma nova história Na vida da Gisele Vira para ele Olha a Gisele Talvez daqui uns anos Vocês vão ver ela aqui em cima Vão ver ela pelas nações Hoje é uma nova história Na vida da Gisele Aleluia A palavra de Deus diz Se você confessar a Jesus Com a tua boca No teu coração você crê E mais uma Glória a Deus Vem cá Vem cá Vem cá Vocês vão orar Vão orar Como você te ama A Selma A Selma está voltando Para Jesus Aleluia Então vamos falar Para Jesus aqui Vamos repetir uma oração Juntos Tá bom Nesta noite Nesta noite Eu quero Entregar minha vida Para ti Senhor Jesus Eu creio O Senhor morreu na cruz Por mim Ressuscitou E pode me dar uma nova vida E pode me dar uma nova vida Eu quero te servir Todos os dias da minha vida Todos os dias da minha vida Amém 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 E tudo aquilo que atrapalha Abandonar As faixões do mundo E crer no Senhor Enche-te com teu Espírito Santo Em nome de Deus Deus tem uma nova vida Para vocês Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Você pode voltar Para o teu peito Eu creio que O Senhor nos ativou Essa noite Nós queremos agradecer a Ele Porque é por Ele Para Ele São todas as coisas